Um homem identificado como Gilberto Lopes da Silva foi preso após uma denúncia anônima na Rua Cê, localizada no bairro Santo Inês, zona leste aqui da capital. Lá, os policiais militares do 30º Distrito Integrado de Polícia encontraram uma faca média na cabeceira da cama. Segundo as informações repassadas pelos policiais militares, Gilberto já possui três mandatos de prisão preventiva por suspeita de cometer três crimes de homicídios. Contra as vítimas Marcelo Santos Aguiar, Ketlen Correia Furtado e Robertson Augusto da Silva, que foram mortos em dias e locais distintos. A vítima Marcelo foi morta no dia 1º de novembro de 2011, após receber golpes de terçado, pau e uma arma caseira. O crime aconteceu na Rua 1º de Maio, localizada no bairro Nova Vitória. No dia 20 de novembro de 2009, na pista da Raquete, localizada no bairro Nova Vitória, a vítima Robson Augusto da Silva foi atacada com disparos de uma arma de fogo e golpes de faca. A última vítima, Ketlen Correia Furtado, inicialmente havia desaparecido no dia 16 de outubro de 2011 e foi morta no dia seguinte, na Rua França, no bairro Nova Vitória, com golpes de faca. Agora este homem será encaminhado para audiência de custódia e em seguida ao CRT, onde ficará à disposição da Justiça.